Boa noite, amigos e amigas. A doutrina social da Igreja afirma que a pessoa tem uma dignidade inviolável, não somente por motivos filosóficos ou éticos, mas especialmente porque foi criada a imagem e semelhança de Deus e está orientada para Ele. Isso significa que ela está como que direcionada para Deus, como diz a célebre oração de Santo Agostinho, com a qual ele abre as suas confissões, Senhor, criastes-nos para Ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em Ti. Aliás, é deste santo a afirmação de que dentre todas as criaturas, somente o ser humano é capax dei, isto é, tem a capacidade de acolher Deus e participar da sua vida. A Constituição Pastoral Gaudio et Spes, em seus primeiros parágrafos, fala da sublime vocação do ser humano e evidencia que existe nele uma semente divina que o torna especial entre todas as criaturas. Portanto, as manifestações de fé que vemos durante esta semana estão como que no sangue de cada pessoa. Participe da Semana Santa em sua comunidade. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.